Música Costavel, cidade hospitaleira Tu és fonte rica de labor Tu quadrante, oeste és a primeira Te amamos com todo o fervor Tua história é bela e fascinante Que o passado nos faz sempre reviver Feitos heróicos de um grande bandeirante Que criou-te e feliz te fez crescer Tua beleza imponente tem vida Essa sombra que acolhe o coraceiro Ganha as bênçãos pelas mãos da parecida Portas abertas da todo brasileiro Horizonte do oeste, estrela do grande Tua gente tão nobre de amor coronil És crescente, progresso a todo instante És o mais lindo pedacinho do Brasil Tua gente tão nobre de amor Tua gente tão nobre de amor Tua gente tão nobre de amor Obrigado.